E aí, família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio e, manos, bora pra mais um videozinho aqui de Resident Evil 4 Remake, que agora vazou os troféus e eu queria trazer pra vocês aqui pra gente debater um pouco sobre isso aqui. Então, já peço que você comente aqui na aba de comentários aqui embaixo. O que que você tá achando disso tudo aqui desse troféu? Eu não coloquei os troféus de spoiler de história, tá, manos? Pra, né, não acabar com a experiência de ninguém. Não que fosse comprometer, mas eu achei melhor tirar, fechou? Vamos começar aqui então, já, ó. O primeiro troféu é de platina, né, que a gente tem que obter todos os troféus. Aqui o outro segundo. Aqui eu não sei quais são os níveis dos troféus, se é bronze, prata ou ouro, tá, manos? Então, só sei aqui que o primeiro troféu aqui é platina. Aqui é fazer um parry com uma faca, que a gente já fez na demo. Atualizar uma arma, provavelmente fazer um upgrade básico ali em qualquer arma. Se já pipoca esse troféu pra você, acredito que ele seja de bronze. Obter atualização exclusiva para uma arma. Esse aqui, no caso, você já tem que fazer todo um upgrade de uma arma pra liberar ali o modo exclusivo dela aqui. Isso já acontecia também lá no Resident Evil 4, lá no clássico lá atrás, fechou? Salve a Ashley enquanto ela estiver sendo carregada por um inimigo. Isso aqui também é fácil, só dá um tiro na canela, dá-lhe, acabou. Pipoca na tela. Destrua um Clockwork Castelhan, não sei como se pronuncia isso. Mas eu acredito que seja igual os Mr. Raccoon, né, do Resident Evil 2. Você tem que destruir eles ou os onipresentes do Resident Evil 7. Derrote três inimigos com uma canela de Flash Bang. Provavelmente isso aqui é quando saiu as plagas, você joga a Flash, destrói eles, morre, acabou. Derrote um Garrador usando apenas faca. Esse aqui é interessante, hein, cara? Esse aqui... Provavelmente tem que ficar na espreita e aplicar no bicho atrás dele, né? Não há plaga, está nas costas dele. Mate dois Parasitas dentro de um Regenerator com uma bala. Esse aqui eu não sei se é fácil ou difícil, porque eu não sei como vai ser a disposição do Parasita dentro do corpo do Regenerator, tá, mano? Então, eu não sei, tá? Use um canhão para derrotar um Fanático. Isso aqui já foi mostrado já em gameplay, que a Capcom mesmo disponibilizou. Não pipocou o troféu, claro, mas isso mostra o Leon estourando um Fanático com um canhão. Passe por duas sessões do carrinho dos túneis subterrâneos sem sofrer dano. Então, a gente vai ter duas fases aí, né? Duas partes aí dos carrinhos ali no... Lá embaixo, nas catacumbas lá. Chegue ao topo da torre do relógio sem que o elevador pare uma vez. Esse aqui eu também não consigo saber se ele é difícil ou fácil, né, mano? Vai depender muito da jogabilidade de cada um e da dificuldade que cada um estiver jogando. Então, vamos ver aí. Fuja no Jet Ski sem sofrer danos. Provavelmente isso aqui é no final. Venda um único item... Um único tesouro, no caso, né? Por pelo menos 100 mil pesetas. Então, vai ter um item aí que vai provavelmente chegar a 100 mil, tá? Então, a gente vai ver que a gente vai ganhar muito mais dinheiro aqui do que no Resident Evil 4 clássico, né? Acredito eu. Posso estar enganado. Obtenha todos os tesouros incluídos no mapa do tesouro, na vila, no caso, no Pueblo, em uma jogada. O mesmo troféu aqui, agora, no castelo e na ilha. Então, a gente vai ter que pegar ali o mapa do tesouro e achar esse item aí, esse tesouro, de cada área do jogo, tá? Obtenha todas as armas. Destrua todos os Clockwork Castellanos. Aí, aqui, ó. Então, é isso mesmo, ó. Provavelmente, então, a gente vai ser esses... Esses Mr. Raccoons do Resident Evil 4. Agora, resta saber quantos irão ter, né? Complete a história principal no modo padrão ou superior. Complete a história principal no modo padrão com o Rank S+. Isso aqui é legal. Eu gosto de troféu assim. Dá uma dificuldade na platina. E é bom, é um grind. Complete a história principal no modo Hardcore ou superior. Complete a história principal no modo Hardcore com classificação S+. E complete a história principal no modo profissional. Então, tipo assim, a gente vai ter o normal, o Hardcore e depois o profissional. Imagina a dificuldade que vai ser. Vamos ver. Complete a história principal em 8 horas. Caras, esse troféu aqui é meio... Ele pode mostrar pra nós o quão longo o jogo vai ser, né? Ou não. Ou esse troféu aqui é muito fácil. Por quê? Por que no Resident Evil 4 você consegue zerar em menos de 5 ou 6 horas? Tá ligado? 4 horas até. É possível o 4 clássicos. E no Resident Evil 2, 3 e o Resident Evil 7, ele teve um troféu também de speedrun. Só que era com bem menos tempo. Ou o troféu ficou muito fácil ou o jogo é muito mais longo. Vamos ver. Conclua a história principal sem usar um item de recuperação e tal. Sem usar erva, né? Então, esse troféu aqui já seguiu nos outros Resident Evil 7, 2 e 3 remake. Então, vai ter aqui no 4 também remake. Conclua a história principal sem usar... Está errada aqui a tradução, né? Conclua a história principal usando apenas facas e pistolas, tá, mano? Então, é um troféu bacana esse aqui. Eu acho que é legal. Você vai poder se jogar só de pistola, matar a boss só com pistola e faca. Isso aqui é interessante. Eu gosto de troféu assim com nível de dificuldade. Claro que não é aquela dificuldade insana, mas é uma dificuldade atenuada ali que fica bom. Então, complete a história principal sem falar com o comerciante uma vez. Então, tipo, você tem que jogar ali sem fazer upgrade nas armas, sem falar com ele. Só seguir. Você não pode fazer upgrade de maleta, não pode fazer upgrade de nada. Então, isso aqui é legal também. Complete um jogo, né? Uma rodada no campo de tiro. Isso aqui que é um Resident Evil clássico também. E complete uma classificação S em todos os jogos no campo de tiro. E atire e destrua cinco alvos no campo de tiro com um único tiro. Provavelmente quando eu vi aquela explosão, né? Se é aquele negócio que explode, você atira ali, ele explode e já destrói cinco alvos ali no campo de tiro. Caras, eu acho... Posso estar enganado, mas eu acho que ainda não foi vazado todos os troféus. Ainda acho que tem troféu escondido ainda, tá? Tirando os da campanha, é claro. Por quê? Porque, aparentemente, tipo assim, a gente não sabe se vai ter um Separate Race, né? Da Aida. Você vai ter uma segment Aida. O troféu de Mercenários provavelmente não vai ser... Não tá aqui, então eu acredito que seja de DLC, né? Ou não, ou não foi vazado ainda. E é isso, cara. Eu acho que poderia ter mais troféu, né? Poderia ter do segment Aida, do Separate Ways. Mesmo que não tivesse o segment Aida. Mas tem que ter do Separate Ways. O do Mercenários também, eu acho que deveria estar aqui também na campanha base também. Nos troféus base do jogo. Porque é uma dificuldade... Assim, o do Village foi chato, os troféus do Mercenários, né? Foi chato. Só que se tiver o Mercenários aqui no 4 e tiver uns troféus bacanas e for legal como era do 4 clássico, já tá ok. Pra mim já tá bem legal. E é isso, mano. O que vocês acharam desses troféus aqui? Te agradou? O que você esperava? Deixa aqui nos comentários aqui. Mostra também, compartilha com seus amigos. E vai jogar Resident Evil 4 Remake também. E ele já tá querendo saber quais são os troféus. Lembrando que eu não botei os troféus de spoiler aqui de campanha, tá mano? Tipo, de que inimigo vai ter e que inimigo não vai. Tá? Eu não... Tipo, eu não coloquei porque eu acho que acabaria com a experiência de muita gente aí. E isso não é legal. Tá? Então, deixa o seu like se curtiu esse vídeo. Deixa um comentário aqui falando o que você achou. Compartilha com os amigos novamente que eu falei pra pedir pra vocês já compartilhar. E se inscrever no canal caso você não seja inscrito aqui no canal ainda. Fechou? A gente se vê nas próximas lives e próximos vídeos aqui no canal. Tamo junto. E é nóis demais. Valeu. Tchau.